De Cesareia Partiu levando uma grande tripulação A velha Roma era o seu final destino Onde seriam encerrados na prisão Mas entre tantos prisioneiros existia Alguém marcado pelo sofrimento e dor Não era Jonas a fugir de Deus agora Mas era Paulo, o prisioneiro do Senhor Vai, Galã e Tome Vai quebrando as tuas vargas Todos quem sabes que tu lembras nestas águas Tão rudimente o mensageiro lá da cruz Vai, Paulo de Tarso Vai cumprindo a tua sorte O prisioneiro ao romper os milhões da morte Pelo evangelho poderoso de Jesus Por longos meses de viagem perigosa Quarenta dias de espessa escuridão Por várias vezes refugiu toda esperança Estar resíduos pela fúria do tucão Somente aquele missionário comportava Porque Jesus me apareceu dizendo assim Paulo, não tem mais que aqui estou convosco Vai, Galã e Tome Vai, Galã e Tome Vai cumprindo a tua sorte O prisioneiro ao romper os milhões da morte Pelo evangelho poderoso de Jesus Qual um soldado valoroso na batalha Paulo de Tarso segue firme sem temer Nem a serpente venenosa lá de malta Pode fazer o grande herói retroceder É guerra santa contra os deuses da mentira Tu fãs de mares não inspiram mais temor Vai se tirar as fortalezas do pecado Com a espada invencível do Senhor Vai, Galã e Tome Vai quebrando as tuas vargas Só você sabe Esquerdo levas dessas águas Tão fundemente o mensageiro lá da cruz Vai, Galã e Tome Vai, Galã e Tome Vai cumprindo a tua sorte O prisioneiro ao romper os milhões da morte Vem, Galã e Tome Vai, Galã e Tome Vai, Galã e Tome Vai, Galã e Tome Abertura